É, acabou a moleza. Os operários da Comorgue não entram mais na casa de ninguém. Quem quiser ficar livre da tranqueira que não quer mais, tem de botar na calçada. É só até onde vai o pessoal do catatreco. Regra nova imposta pelo coronavírus. A população tem que se atentar ao dia e horário do agendamento para poder colocar o objeto nas calçadas. Nossas equipes passam e recolhem todo o material. O catatreco ficou parado de março a novembro do ano passado por causa da pandemia. E fez falta porque a gente não sabe muito bem o que fazer com móveis e eletrodomésticos que não servem mais. Botar no lixo comum não pode. E contratar uma empresa só para jogar fora fica caro demais. E o serviço da prefeitura é de graça. Se a pessoa deixa um sofá descartado no canteiro, outra pessoa vem e deixa uma galhada, outra pessoa vem e deixa telha. Enfim, aí o que era um objeto se torna entulho, né? Só que o morador precisa agendar o recolhimento para a coisirada não ficar na calçada há muito tempo, atrapalhando a paisagem e o vai e vem das pessoas. A remoção pode demorar até 20 dias depois do pedido, mas o serviço funciona dia e noite. E é só marcar. Pode ser pelo telefone 3524-8555, no celular 98596-8555 ou no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Devido à pandemia, os nossos serviços e o catatreco estiveram suspensos por alguns meses. Com o retorno, houve sim uma grande demanda, mas nós estamos com uma força-tarefa para poder zerar essa demanda. Nos últimos dias, nós recolhemos mais de 8 mil objetos e atendemos mais de 3 mil ordens de serviço. Então, a gente está com uma força-tarefa para poder zerar essa demanda e continuar o trabalho.